Mais uma nova escola foi construída com recursos da Prefeitura de Saquarema. Vila Tur ganhou uma escola com dois andares, seis salas de aula, amplo refeitório, cozinha e além de um sistema de captação para aproveitamento da água da chuva, trazendo conforto para os estudantes da comunidade. Eu acredito que investir na educação como o seu governo tem feito, e eu sou muito feliz de fazer parte do seu governo, porque sei que você só faz aquilo que pode ser feito. Muitas das vezes a gente não pode prometer, e muitos fazem isso, prometer aquilo que não podem cumprir. Prefeita, você é diferente, você só faz aquilo que pode ser feito. Então nesta comunidade Vila Tur, não foram feitas promessas, estão sendo feitas realizações. Um grande número de moradores de Vila Tur estiveram presentes na inauguração da escola que vai atender cerca de 120 alunos.